Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Luísa, que eu sempre saldo primeiro, nosso tecano, e hoje tem o Mink também, que é decano também dessa casa. Servidores. Passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 27 de abril de 2023. Redação final, assim emendada. Projeto-lei número 1357A, de 2016, de autoria do deputado Tiago Pampolha, que dispõe sobre a divulgação em páginas da internet de radares limitadores de velocidade do tipo fixo instalado nas estradas ou rodovias estaduais. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 538, de 2023, de autoria dos deputados Júlio Rosta e Renata Souza, que altera a lei 6401, de 5 de março de 2013, que institui a semana de combate ao bullying e ao cyberbullying nas escolas públicas da rede estadual do Rio de Janeiro, alterando a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, pendentes de pareceres às comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente e idoso, de educação e de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Felipe Raves, deputado Guilherme Della Arorio, deputada Verônica Lima, deputada Verônica Lima. O parecer da CCJ é a juridicidade com emendas, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, da pessoa idosa, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. O parecer vaforável. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafim, deputado Jari Oliveira, deputado Márcio Glauberto, deputado Fred Pacheco, deputado Rafael Nobre. E suplentes, deputada Tia Ju, que sou eu, acompanho o parecer da CCJ. Pelo Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputada Renata Souza, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Mom... deputada Renata Souza. presente vai emitir o parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Senhora Presidente, superimportante esse projeto de lei do deputado Júlio Rocha, em coautoria comigo, justamente para pensar a semana de combate ao bullying e o cyberbullying nas escolas públicas e de rede estadual do Rio de Janeiro. Importante também dizer que esse é um projeto no bojo daquilo que a gente tem experimentado fatalmente da violência nas escolas. Então, esse projeto traz aí uma lembrança também cruel do que foi o massacre lá no Colégio de Realengo, mas não só isso. O quanto que não tratar desse tema nos coloca aí numa situação delicada na segurança da comunidade escolar. Então, nesse sentido, o parecer é favorável. e é isso. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Luiz Paulo. Está escrito aqui projeto de lei 538323 de autoria dos deputados Júlio Rocha e Renata Souza. É verdade. Perdão, deputada. Não pode ela ser parecerista, senão... Ela não pode dar o parecer. É que ela entrou no plenário e... Vossa Excelência está correto. Já invoco o deputado... O deputado... Guilherme Della Llorolli, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência. Ah, Célia Jordão está ali. Desculpa, Célia. Eu jamais teria a ousadia e descortesia de passar na frente da deputada Célia Jordão. Perdão, deputada Célia, eu não vi Vossa Excelência ali. Boa tarde, presidente. Deputada Tia Ju, boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que venham aqui declarar o voto favorável a essa excelente iniciativa do projeto de lei 538 de 23, dos deputados Júlio Rocha e Renata Souza, porque, afinal de contas, é um tema que está gritando para a sociedade, pedindo socorro à atenção de políticas públicas, da gestão, também desta casa, e já também aqui, deputada Renata, aproveitando a sua presença como autora, dizer que recentemente estive com a secretária de Educação, o governo do Estado está colocando em todas as escolas estaduais o Rede Escola, que é um aplicativo em que vai estar sinalizando, em caso de situações, não só como a violência, mas como também a ameaça ao corpo docente e discente, o meu município também idealizou um aplicativo que está disponibilizando não só para as escolas municipais, como também estaduais e privadas do nosso Estado, e esse vosso projeto, assim como o do deputado Júlio Rocha, vem de encontro com essa necessidade da nossa sociedade, então aqui manifesto voto favorável, já parabenizando os autores da matéria. Obrigada, deputada Célia. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Taquimoto. Eu queria, primeiro, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, boa tarde, presidenta. Eu queria saudar a iniciativa do deputado Júlio Rocha, da deputada Renata Souza. Como professora que sou, sei que o bullying, o cyberbullying, são formas de violências que, acumuladas ao passar do tempo, podem prejudicar muito a autoestima dos jovens e o convívio dos alunos e das alunas nos espaços escolares. E o cyberbullying realizado nas mídias sociais, plataformas de mensagens e de jogos espalham mentiras, calúnias, fotos constrangedoras, humilhações e ameaças, tudo em busca de likes. E uma pesquisa na Unicef, divulgada em setembro de 2019, afirmou que um em cada três jovens em 30 países disse ter sido vítima de bullying online, com um em cada cinco relatando ter saído da escola devido ao cyberbullying e violência. E esse tema é um tema extremamente sério. E outro tema muito relevante que está sendo pautado em regime de urgência na Câmara Federal é o PL de combate às fake news. Afinal, como disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a gente precisa determinar de uma vez por todas o que e o que não pode ser feito no mundo real, não pode ser feito também no mundo virtual. É preciso regulamentar essas responsabilidades das empresas digitais sobre redes que estimulam discursos de ódio e ameaça nas redes sociais a fim de torná-las mais seguras. Nesse sentido, presidente e demais colegas, eu saúdo o deputado Júlio Rocha e a deputada Renata Souza como professora que entende essa realidade das nossas escolas. eu parabenizo essa iniciativa. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Senhora presidente, pela ordem. O projeto está em discussão única, em regime de urgência. Ele recebeu duas emendas. uma de minha autoria e outra do deputado Carlos Macedo. A CCJ, quando deu o parecer, através da deputada Verônica, ela deu o parecer pela constitucionalidade com emenda. Então, de repente, não em relação a mim, que eu posso retirar, mas talvez se pudesse aproveitar a emenda do deputado Carlos Macedo, que não se encontra aqui no plenário, talvez pudesse aprovar o projeto hoje mesmo. Deputado Luiz Paulo, com o concedimento, é claro, consentimento do parlamento, a gente pode fazer uma inversão de pauta até a CCJ analisar a emenda? E o deputado Carlos Macedo está aqui, acabou de chegar. O deputado Carlos Macedo está presente. A gente tem uma emenda nesse projeto, que é de V. Exª. Vem a possibilidade da CCJ incorporar a emenda de V. Exª. senhores e senhoras deputados. O que ocorre é o seguinte, existe uma lei de minha autoria, que é a lei de combate ao cyberbullying, que é uma lei idêntica, exatamente, que é uma lei antiga, idêntica, e essa lei cumpre as mesmas atribuições, inclusive ela é uma lei até bastante completa, que ela tem protocolos da relação da família com a comunidade escolar, com os alunos, para combater o bullying e o cyberbullying. É abrangente. Então, já existe a lei. Já existe a lei. Ou seja, essa lei é meritória, mas só que ela existe, ela é uma lei minha, ela é ampla, é anterior à lei do deputado Atila Nunes. Não sei se vossa excelência, deputado. Não, eu digo o seguinte, a lei anterior é a minha. É a minha. E ela tem protocolos que inclusive convida tanto a comunidade de corpo docente como o corpo docente, familiares, se reunirem na escola, falarem sobre o cyberbullying e outros tipos de abuso, para se evitar isso. Então, a ideia é é de que esse projeto seja incorporado à lei que já existe, que é minha, de minha autoria e que já foi sancionada. Mas incorpora a lei já existente, porque tem uma lei anterior. Presidente, o que a deputada está falando aqui é algo importante, salientou algo importante, que é de se criar uma semana. como existe a lei, o que a gente está propondo é que essa semana seja incorporada ao que já existe. que a presidência sugere que o projeto seja remetido à CCJ para avaliação de possibilidades, para não prejudicar, para que não haja prejuízo ao projeto, que ele seja remetido à CCJ. Presidente, como esse, desculpe interrompê-la, como esse projeto me afeta muito, é uma causa muito importante, se eu pudesse contar com esse entendimento dos autores dessa alteração desse projeto que originalmente é do deputado Atila Nunes? É, o seguinte, é porque a gente já cita uma legislação aprovada por essa casa, então, já há menção de uma lei aprovada nessa casa, então, só cria a semana. Como isso me afeta e me interessa muito, eu sou pai, sou avô, a gente vive numa sociedade onde temos visto até casos de suicídio, de exclusão escolar, por exemplo, e tantos outros transtornos psicológicos, eu vou retirar, se a gente não, eu não quero que esse tipo de tema seja, eu retiro a minha emenda e a gente segue em frente com o projeto, está bom? O deputado Luiz Paulo também parece que autorizou a retirada da emenda, sendo assim, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a autógrafo. É sempre muito bom quando a gente encontra o consenso no parlamento, apesar de ser legítimo, toda manifestação dos parlamentares é legítima dentro do respeito da ética, mas é muito bom encontrar o consenso. declaração de voto, senhora presidenta. Muito rápido. Renata. Senhora presidenta, só para agradecer ao deputado Carlos Macedo e também ao deputado Luiz Paulo, acho importante ele pensar exatamente em leis que já foram feitas por essa casa, inclusive, esse projeto faz menção a uma lei aprovada por essa casa e, na verdade, a criação de uma semana para fazer também um cumpra-se dessa lei, deputado Carlos Mink. Muitas vezes a gente tem a lei... Cadê Carlos Mink? Muitas vezes a gente tem a lei e a gente não tem a possibilidade e o olhar mais experimentado para que se cumpra. Então, nesse sentido, ter uma semana dedicada no mês de abril para esse debate é fundamental, porque a gente estimula o debate dentro das escolas e dentro das unidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa avançar e agradeço a sensibilidade dos deputados e a todos aqueles e aquelas que votaram favorável ao projeto. Obrigada, presidenta. Deputada Elika Takimoto. Pela ordem, presidenta. Eu queria dar um comunicado aqui, que saiu na notícia agora, que após elevar a tarifa dos trens para R$ 7,40, a Supervia entregou um ofício à Secretaria Estadual de Transportes comunicando que não tem mais interesse em atuar na malha viária. A Supervia resolveu entregar a concessão no momento em que negociava com o Estado um 13º aditivo ao seu contrato. E, segundo o Globo, a notícia que saiu agora, o impasse envolve o cumprimento pela Supervia de investimentos na melhoria do seu sistema previstos em um dos aditivos ao contrato. E a empresa alega que haveria um desequilíbrio econômico e financeiro. Então, o contrato atual da concessionária vem sim em outubro desse ano. Em 2010, um aditivo provocou essa concessão até 2043. Só concluindo aqui. Então, a questão que eu coloco aqui que a mobilidade da população da região metropolitana do Rio está em risco e nós, deputados e deputadas, a gente tem que cobrar seriedade para essa questão que são milhões de vidas impactadas por essa chantagem com o Estado. Obrigada, presidente. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do VECIDA se emendada. Projeto de lei número 2990-A de 2017 de autoria dos deputados Felipe Soares, Milton Rangel, Flávio Bolsonaro, que dispõe sobre a utilização pela administração pública de veículos apreendidos nas condições que menciona. Em discussão, não havendo o que que era... Deputado Luiz Paulo. Quando esse projeto veio à pauta, ele mereceria o parecer da anexação, porque eu tenho um projeto no mesmo sentido... anterior a esse, senhora presidente. Presidi aqui a sessão o deputado Rodrigo Amorim e eu falei a ele que eu arquivaria o meu projeto para que este tramitasse e na época que voltasse eu pediria com a autoria. já pediu o arquivamento do processo, ele está na redação do vencido, segundo a discussão a ser emendada, então estou solicitando à mesa que faça contato com o deputado Felipe Soares, função deste acordo aqui, pedindo coautoria, porque os outros deputados que são coautores não estão mais na casa, visto ser um projeto de 17. Muito obrigado, senhora presidente. a presidência já, o secretário da mesa que já fez até as anotações e entrará em contato com o deputado Felipe Soares, certamente ocorrerá por conta desse acordo já prévio. não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3917A de 2021, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia da prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Deputado Fred Pacheco. Pela ordem, presidenta, primeiro, saudar vossa excelência e chamar os trabalhos à ordem para o segundo projeto da pauta, aqui em relação ao parecer da CCJ, é necessário, então, dizer que ele, pela juridicidade com emendas, concluído por substitutivo e pedindo a forma final da redação. Está definido o pedido de vossa excelência. anuncio em discussão, em segunda discussão, projeto de lei número 1546 de 2012, de autoria do deputado Atila Nunes, que determina tempo máximo de espera para a venda de ingressos em eventos culturais, artísticos, religiosos, esportivos e de lazer realizados no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio. Te ajudo, questão de ordem. Só para registrar abstenção do voto da bancada do PSOL, no projeto de lei 2990A de 2017, projeto do deputado Felipe Soares, Milton Ranjago e Flávio Bolsonaro, ele prevê que os carros apreendidos após 120 dias sem reclamação para os seus proprietários sejam encaminhados para uso da Secretaria de Segurança Pública. A gente consultou tecnicamente algumas pessoas da área da segurança e nos foi passado que seria muito complexo para a segurança pública ter uma frota de carros disforme, com carros diferentes, com carros que não são iguais, teriam que ser feitas adaptações, e que isso sairia mais dispendioso e mais complicado do que adquirir a própria frota como vem sendo feito. Talvez para outros órgãos que não a segurança pública, você ter uma frota disforme não seja tão problemático, mas a informação que a gente teve é que para a segurança pública seria inadequado. Então, por isso, a bancada do PSOL está se abstendo e a gente tem que ter um orçamento na nossa segurança pública para comprar os carros adequados e aqueles carros apreendidos que não tiverem utilização vai para leilão, vai para outros órgãos, agora não para acabar tendo uma utilização inadequada pela nossa polícia e colocar as nossas forças de segurança em risco. Anuncio projeto de lei número 1149-2019 de autoria do deputado Renato Consolino, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Magério de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Gostaria de registrar aqui a presença nas galerias. É... O pessoal de Chatubra contra a fome, lá de Mesquita, sejam muito bem-vindos. também estava para adentrar aqui, eu não sei se já chegou, a nossa vereadora, Ana Cris Gêmeas. Inclusive, nós precisamos aí dar um apoio, nós, mulheres, à bancada, porque ela está sofrendo uma perseguição política gravíssima no município. Sejam bem-vindos, todos vocês. Anuncio em votação e primeira discussão o projeto de lei número 259-2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara o município do Rio de Janeiro como capital olímpica e paraolímpica do estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de esporte, lazer favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável e da pessoa com deficiência favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de esporte, lazer favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável e da pessoa com deficiência favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Chiquinho da Mangueira, Eliomar Coelho, Márcio Pacheco, Milton Rangel, Chiquinho da Mangueira, Gil Viana e Alana Passos. Em votação, as emendas de plenário com o parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Samuel Malafaia. Minha querida presidenta, deputada Tiaju, agradeço meus pares, as comissões também que analisaram esse projeto. Porque, de fato, o Rio de Janeiro é a capital do esporte olímpico e paraolímpico do Brasil. E aqui foram gastos, no Pan-Americano de 2007, 3,2 bilhões que é ajustado para hoje, são 8,6 bilhões de reais para construir aquela parafernalha toda, aqueles prédios todos. E cadê? Também na Olimpíada, nós gastamos, atualizado, 53,3 bilhões de reais. Aquele mundo para o esporte precisa ser sacudido para que o prefeito e as autoridades do nosso Estado aproveitem para fazer sempre alguma programação de esporte no âmbito nacional e internacional. mas o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, tem estofo para ser a capital porque aqui nós tivemos os Jogos Pan-americanos e as Olimpíadas de 2016. Tomara que tenha outros jogos também. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, deputada Élica Tecmoito. Eu queria sobre o projeto de lei parabenizar o projeto de lei da autoria do deputado Samuel Malafaia que declara o município do Rio de Janeiro capital olímpica e paralímpica e destacar uma questão diretamente relacionada a esse projeto que a gente está aqui em primeira discussão. É que na sessão plenária de ontem, na quarta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que prorroga a faculdade de dedução do imposto sobre a renda dos valores correspondentes a doações e patrocínios em prol de ações e serviços do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONOM, e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONOS. E até 2021, o contribuinte podia abater do imposto de renda doações a esses programas nacionais de apoio à atenção da pessoa com deficiência e de atenção oncológica. Mas a possibilidade foi suspensa. E, bom, estou aqui feliz que a gente está voltando ao trilho da civilidade e de um país que oferece atenção a quem mais precisa. E o projeto de lei número 5307-2020, então, da autoria da senadora Mara Gabrilli, será promulgado para virar lei restabelecendo esse direito tão importante que é destinar parte desse imposto de renda para programas que atendem as demandas das pessoas com câncer e das pessoas com deficiência. e, por isso, eu voto completamente favorável a esse projeto de lei do deputado Samuel Malafaia. Obrigada, presidente. Anuncio projeto de lei em primeira discussão, projeto de lei 234 de 2015, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o exercício da profissão de hipodólogo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com voto em separado pela constitucionalidade do deputado Rogério Lisboa, relator original de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de saúde favorável com emenda e de economia e dos comércios favorável. Relatores, deputado Zaqueu Teixeira, relator do vencido, Edson Albertacci, em Feireira Regiane e Valdeque Carneiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a presente proposta recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Vai declarar. Não tem voto. Vai declarar que eu te amo, Tia Ju. 16 emendas, meu grande projeto. Obrigada, deputado. É para melhorar, para contribuir. Vai melhorar o projeto de vossa excelência. Anuncio o projeto de lei 1356 de 2019, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que institui a campanha de acolhimento, informação, conscientização, tratamento do transtorno da ansiedade generalizada. segue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda saúde favorável, assunto de criança, da criança, do adolescente, do idoso favorável, com emenda da comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com a emenda da comissão de Constituição e Justiça. relator, deputado Márcio Pacheco, Mônica Francisco, Fábio Silva e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 246 de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do grande prêmio Brasil, de TURF e da outras providências. Aparecer da comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade. Relator, deputada Verônica Lima. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei número 318 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia de rememorização da conquista do voto feminino no Brasil. Professora Celina Guimarães, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade da defesa dos direitos da mulher favorável. relatoras, deputadas Verônica Lima e Renata Souza. Em discussão, para discutir, deputada Élica Taquimoto. Obrigada, presidenta. Primeiramente, eu quero parabenizar a nobre deputada Tia Ju por essa proposta e pela iniciativa dessa matéria tão significativa, que é preservar a memória da conquista do voto feminino no Brasil. O fato que não pode ser mencionado sem falar no nome da professora Celina Guimarães. Essa mulher foi a primeira eleitora do Brasil e também da América Latina. uma mulher nordestina que aos 29 anos se alistou para votar no Rio Grande do Norte. Primeiro estado que estabeleceu a não distinção de sexo para o exercício do sufragio, tendo o nome de Celina Guimarães Viana, sido incluído na lista dos eleitores da cidade de Mossoró em novembro de 1927. Fato que repercutiu mundialmente por se tratar não somente da primeira eleitora do Brasil, mas também como a primeira eleitora da América Latina. Mas não foi só pela participação nas urnas deputada Tia Ju que Celina Guimarães demonstrava ser uma cidadã à frente do seu tempo. Além disso, ela atuou como juíza de futebol entre 1917 e 1919 e muito possivelmente foi a primeira mulher brasileira a apitar jogos, embora não haja um registro oficial. Então, nesse contexto, e após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e no momento de restabilização democrática que o Brasil está vivenciando, eu considero super relevante e muito importante a proposta da deputada Tia Ju no sentido de beneficiar a oxigenação da democracia através dessa proposição. A democracia é o que permite o exercício do nosso mandato de deputadas e aquelas pessoas que contribuíram para a sua construção merecem ser lembradas. E eu quero dizer que eu não poderia hoje falar de mulheres que a gente está aqui falando de que contribuíram para a democracia sem dizer da minha alegria pelo dia de ontem que foi aniversário de 81 anos da nossa deputada Benedita da Silva. Ela é uma dessas mulheres para mim muito importantes, uma das maiores referências de luta das mulheres pelo direito e pelo exercício do voto. A deputada federal Benedita da Silva é uma constituinte, foi vereadora na capital, senadora, governadora, mulher negra de grande capacidade e de muita inteligência. Então é um privilégio integrar o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras no mesmo tempo histórico que Benedita. E a tal emoção vem não só da memória da nossa história, mas também da realidade vivida pelas mulheres do nosso país que ainda está muito longe de ser uma realidade aceitável. Neste ano de 2023, mais de 90 anos desde o primeiro voto feminino no Brasil em que nós mulheres somos a maioria do eleitorado no nosso país, mais precisamente 52,65% das pessoas aptas a votar, eu considero importantíssimo trazer essa memória para lembrar das mulheres que lutaram e que nos antecederam para que o nosso direito de votar e sermos votados seja mesmo uma garantia. E nós mulheres sabemos que precisamos avançar muito mais. Aqui na LERJ somos 15 deputadas, ou seja, 21% do total do parlamento dessa casa. na Câmara Federal são 91 deputadas, o que corresponde a 17,7% da participação feminina. E no Senado apenas 10 mulheres que foram eleitas para 81 cadeiras. E pelo ranking da União Interparlamentar, uma organização internacional responsável pela análise dos parlamentos mundiais, a gente ainda precisa melhorar muito a nossa posição. já que em março de 2023 de 186 países a gente se encontra no centésimo trigésimo primeira posição. E esses dados apenas nos chamam a atenção para observar o quanto a gente precisa ampliar as nossas conquistas aqui dentro do parlamento representando tantas outras mulheres e fora dele. Garantir o direito de votar e de ser votada. E a constante busca da igualdade de direitos que a gente tanto fala. Então, parabéns mais uma vez deputada Tia Ju pela iniciativa, pela oportunidade de lembrar a importância da professora Celina Guimarães, de Benedita da Silva, Berta Lutz, Marielle e de todas as mulheres na democracia. Parabéns. Para discutir deputada Dani Monteiro, desculpa Dani, antes de você ter a deputada Renata, mas ela está autorizando Vossa Excelência a falar primeiro. Deputada Renata Souza. Nós temos aqui hoje a presença do deputado federal Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo ao nosso parlamento, nosso querido deputado federal aí combatente atuando fortemente nos municípios. O Republicanos é municipalista. Deputada Renata. Senhora Presidenta, mais uma vez Vossa Excelência dá aula de como pensar a política direcionada às mulheres e, rememorando o voto feminino, a gente também traz os desafios para que esse voto feminino também reverbere nas casas legislativas de maneira concreta. Então, ao rememorar e a professora Celina Guimarães Viana, Vossa Excelência também traz elementos para a gente pensar como essas casas legislativas, mesmo passado 90 anos com as nossas mulheres podendo votar e serem votadas, a gente ainda tem muita dificuldade em garantir que as mulheres estejam no parlamento. Exemplo disso, senhora Presidenta, é que temos no geral no parlamento brasileiro cerca de 15% de mulheres. Quando comparamos com a América Latina e também Caribe, nós vemos que esse percentual pode chegar a 28, 29%. Ou seja, o Brasil está muito atrasado ainda com relação aos seus irmãos aqui da América Latina e Caribe. Mas também observar que a potência dessas mulheres dentro do parlamento muitas vezes é questionada, é vilipendiada. Prova disso, senhora Presidenta, não basta estar parlamentar, a gente também precisa de criar meios de proteção para essas parlamentares. Nós temos, por exemplo, hoje, a deputada Talíria Petrone como a deputada mais atacada nas redes sociais. E eu tenho certeza que isso não é à toa, não é um acaso. A gente tem a ex-deputada Manuela Dávila, a gente tem outras pessoas que recebem uma carga de violência política de gênero também pela internet, mas também dentro das casas de legislativa e que, portanto, celebrar 90 anos, mais de 90 anos do voto feminino é também a gente botar o dedo da ferida nas desigualdades. E essas desigualdades, não só pelo baixo percentual, eu lembro que eu apresentei assim, quando cheguei nessa casa, eu apresentei um projeto de lei que a gente apelidou de 50-50, que era justamente ter 50, 50% de homens e mulheres. Claro, o projeto foi reconhecido como inconstitucional, mas o que eu queria trazer era o debate da possibilidade de a gente ter nessas casas de legislativa tanto mulheres quanto homens, porque senão a gente fica com um universo muito estreito do que é a nossa sociedade. Se somos 52% de mulheres, se somos 56% de pretos e pardos, por que esse número, essa representatividade não aparece nos espaços de poder? Isso é porque a gente, nessa sociedade patriarcal, muitas vezes inviabilizou que as mulheres saíssem da lógica doméstica, da casa, do cuidado com o marido, com os filhos. Então, a gente avançou e muito, evidentemente, mas é claro que a gente precisa avançar muito mais garantindo que essas mulheres que votam e possam ser votadas também tenha uma estabilidade, uma concretude dentro das casas de legislativa e não sofra processos de perseguição, intimidação, ameaça, enfim, desumanização também dessas mulheres no parlamento. A gente viu, deputada Tia Ju, o quanto que essas mulheres também trouxeram para dentro do parlamento os bebês, os seus bebês, amamentando os seus bebês, porque a gente precisa falar da mulher parlamentar também mãe. Então, esses são elementos que não devem nos fugir. A gente, inclusive, tem projetos de lei tramitando na casa com relação à própria licença maternidade e paternidade, porque nós, parlamentares, não temos esse direito e isso é muito grave. Se a gente legisla para as melhores condições para a nossa população, é impossível a gente não olhar o caráter de ter mais mulheres dentro do parlamento também exigir de nós que o parlamento se transforme num lugar mais acolhedor, que garanta que essa mulher possa exercer com plenitude o seu mandato. Então, nesse sentido, deputada Tia Ju, é excelente a gente rememorar, é importante falar da primeira eleitora do Brasil, mas também lembrar das nossas mulheres que tanto lutam para ser e estar dentro do parlamento com dignidade, com a luta também trazida pelas nossas ancestrais. Muito obrigada, Tia Ju, parabéns. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro se dirige, lembrando que nós temos a lei, a legislação do nosso Estado e que é o Estatuto da Mulher Parlamentar que vem nesse mesmo viés, deputada Renata, garantir esse exercício que é importantíssimo. Exatamente. a lei que criou, que reconheceu como crime a violência política de gênero, é exatamente da sua colega Rosângela. Então, quando a gente fala disso, também da possibilidade de termos a legislação garantindo que essas mulheres tenham plenitude nos seus mandatos, é fundamental. Obrigada. Vossa Excelência, Arrasa. Obrigada, deputada. Deputada Dani Monteiro. Muito obrigada, senhora presidenta Tia Ju. Subo aqui à tribuna para também como outras deputadas, deputada Élica, deputada Renata, saudar e prestigiar esse projeto, refletir o que foi a luta e a conquista do voto feminino aqui no nosso país, mas quero também acrescer a esse debate uma reflexão dos direitos que não são constituídos a partir do voto. É importante entender o voto feminino como um capítulo numa história de luta que não se encerra nele e que começa inclusive a partir dele, pois quando falamos do voto, do direito ao voto, falamos essencialmente do direito a exercer a cidadania, do direito a pertencer à sociedade e conseguir se posicionar frente aos temas, as questões sociais e ter de alguma forma algum peso no âmbito dessas discussões. a gente mesmo vota a cada dois anos, mais eleições de quatro em quatro anos para decidir novos programas de governo para o Estado, para o país e para os municípios. Pois bem, entender que parte desse direito, desse exercício à cidadania é cerceado quando a partir dele não é garantido ou constituído direitos humanos, direitos trabalhistas, aquilo que a nossa constituição alicerça como direitos básicos e fundamentais. Reflito hoje, nesta data, neste 27 de abril, os dez anos da PEC 72, os dez anos da PEC que tenta de alguma forma igualar o direito das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores. E, bom, é uma categoria essencialmente feminina, como apontam dados do IBGE, e essencialmente racializada a partir da negritude, também como aponta o IBGE. De uma categoria de seis milhões, cerca de 66% são negras. Então, quando falamos que uma PEC apenas em 2013 garantiu o direito de trabalhadores, dessas trabalhadoras que foi garantido para a média dos trabalhadores com a consolidação da CLT, que, obviamente, como Vascaína, vou referenciar, que foi publicizado e promulgada em São Januário, mas quero aqui me atendo ao tema, ter um entendimento que mais de cinco décadas depois que esse direito foi constituído às empregadas domésticas. Deputada Élica citou aqui, deputada Benedita, que foi uma ferrenha defensora para que a PEC 72 fosse aprovada, porque Benedita, inclusive, embora tenha uma longa e, muitas vezes, valorosa carreira política, Benedita já trabalhou como empregada doméstica. Então, foi, inclusive, dessa sensibilidade, desse lugar que ela ocupou, que ela entendia muito bem o que precisavam as domésticas. E é uma categoria extremamente precarizada. Se a gente pegar dados novamente do IBGE, comparando o salário, a renda média nesse primeiro trimestre de 2023 das empregadas foi de 1.087. Isso para aquelas que têm a carteira assinada e os direitos constituídos. Para a maior parte da categoria, afinal, três a cada quatro não têm acesso à assinatura da carteira, para essas, a renda é de menos de mil reais. A renda é de 944 reais. Então, subir aqui, o dia de hoje, para debater esse projeto que fala sobre o voto feminino, é nós refletirmos também qual é o papel, qual é o lugar que as mulheres têm e ocupam nessa sociedade. pois o nosso trabalho, oriundo, inclusive, de uma sociedade, de um Brasil colônia, a função da empregada doméstica é extremamente assemelhada à função que já era das mulheres negras escravizadas. Então, é relembrar, deputada Tia Juiz, sei bem que sua história e sua trajetória também contam com essa sensibilidade, do entendimento do papel de nós, mulheres negras, nessa sociedade. é preciso entender que lutar pelos direitos trabalhistas das domésticas é lutar pela ampliação da cidadania das mulheres que o voto por si só não trouxe. Então, quero saudar hoje, 27 de abril, é o dia nacional das empregadas domésticas, é o dia que faz 10 anos que a PEC 72 foi aprovada e quero deixar aqui uma reflexão do que nós ainda precisamos avançar enquanto sociedade haja vista que 4,4 milhões de mulheres empregadas domésticas não têm os seus direitos mínimos trabalhistas garantidos. Por fim, encerrando aqui o debate sobre o projeto e sobre o dia nacional das trabalhadoras, quero também lembrar que uma outra categoria essencialmente feminina hoje ocupa a Câmara dos Vereadores, o movimento dos camelôs unidos com mulheres protagonizando esse movimento como Maria dos camelôs ocupam hoje as escadarias da Câmara protestando e pedindo apoio, amparo para que o prefeito Eduardo Paes as atenda e garanta a dignidade dessa categoria. Muito se fala sobre o empreendedorismo, mas a realidade do debate do empreendedorismo no nosso país não é a do comercial dos bancos, é a da guarda municipal perseguindo e batendo em camelôs. É tirando a dignidade daqueles trabalhadores que nada mais têm, nem mesmo garantias trabalhistas, de uma categoria essencialmente feminina e que muitas vezes não é tratado como trabalhador e sim como um criminoso. Então, reforçar empregadas domésticas são trabalhadores e também camelôs são trabalhadores. Então, saúdo Maria dos camelôs, saúdo Isabel do Sindicato das Empregadas Domésticas e vamos juntos garantir de fato os nossos direitos e garantir de fato o nosso exercício de cidadania. Para discutir, antes, só fazer um anúncio, deputado Carlos Mink, o pai de coração aí do nosso nobre deputado Filipinho Raves, o senhor Naldo também está aqui hoje no parlamento acompanhando o seu filho. Seja muito bem-vindo. Deputado Carlos Mink, para discutir. Obrigado. Obrigado. Senhora Presidente Tia Ju, deputadas e deputados. Tia Ju, eu vou começar a marcar o número de vezes que eu venho aqui elogiar os vossos projetos. Já tem gente dizendo que eu tenho um cargo no vosso mandato. Mas não é. é mesmo de identidade pela sua abrangência e persistência. Sempre projetos ligados à questão da inclusão, das mulheres, das crianças. Então é tão bom ver uma pessoa que se dedica mesmo a isso com coração, com convicção e tem uma coerência. Esse vosso projeto suscita várias questões. A questão da igualdade no voto, no trabalho, no salário. E é bom tratar cada coisa de forma diferente. Porque a gente fala desigualdade, discriminação, deputada Marina do MST. E muitas vezes as pessoas não sabem como é que... Você junta tudo e acaba não tratando cada coisa como deve ser. Por exemplo, a questão da terra, vendo a deputada Marina. Muito importante, uma reivindicação muito antiga do movimento, vossa excelência, sabe que eu acompanho o movimento da luta pela terra há muito tempo. Muitas mulheres colocaram lá atrás e depois foi sendo incorporado que a terra fique em nome das mulheres. Isso foi uma luta de dezenas de anos, dezenas de anos. Eu lembrei outro dia e até sugeri para a deputada Renata Souza a questão de uma lei de piso regional aprovada há quatro anos atrás que está lá, trabalho igual, salário igual. Agora, entra numa empresa, entra numa repartição e vê se isso é cumprido. Algumas até cumprem, muitas não cumprem. Nas universidades, com certeza, se cumpre isso. Não há diferença salarial que eu saiba. Pelo menos nas universidades públicas não há mesmo. Mas há. Então, quando a vossa excelência lembra, deputada Tiaju, a conquista do voto, isso é muito relevante. Pouca gente sabe, a deputada Dani Monteiro falou aqui agora, vendo até a questão histórica também, pouca gente sabe que no Brasil, até alguns anos atrás, mesmo depois da suposta libertação da escravidão, uma pessoa que não fosse proprietária de terra e tivesse mais de 35 anos, não votava. Eu já nem estou falando das mulheres, isso daí ainda foi muito mais tarde. Até pouco tempo, os menores de 16 anos não votavam. Então, a conquista de voto pelas mulheres é uma dimensão da cidadania. eu escrevi um livro há algum tempo atrás, chamado, Tiaju, Ecologia e Cidadania, que eu começo vendo a questão da cidadania com as suas dimensões históricas. Lá atrás, as pessoas tiveram que conquistar a cidadania religiosa, ter direito a ter religiões diferentes daquela religião única de Estado, no tempo da Inquisição. depois a cidadania econômica, ter direito à terra, antes era o senhor feudal que tinha terra, depois aí foi o direito a voto, mas primeiro para os homens, depois para os homens que não eram proprietários e muito depois para as mulheres. Então, veja a questão ambiental, eu vejo a questão ambiental como um direito de cidadania, o direito a um trabalho despoluído, ao ar puro, o direito ao sol, a uma comida não contaminada. Então, e está aí todo o trabalho, da agricultura orgânica, vejo o deputado Flávio Serafini, que aprovou leis importantes que a gente está aí na dificuldade do cumpra-se para a linha da agricultura orgânica, das cooperativas, também uma luta da deputada Marina do MST e de todos nós há muito tempo. Então, V. Exª acerta quando coloca isso. Eu queria aproveitar, Tia Ju, e informar a V. Exª, já estou concluindo aqui, não vou abusar da sua generosidade, vão dizer que V. Exª me dá mais tempo, porque eu estou falando bem do seu projeto, mas V. Exª é generosa com todos e com todas também. Dizer o seguinte, que ontem nós entramos com um projeto de lei, que eu já não tenho mais aqui, ah, está aqui, achei, com um projeto de lei que me foi pedido por mulheres que foram vítimas de um médico que estuprou, assediou, foi condenado, mas só que ele tinha 71 anos, foi solto na Covid e já foi denunciado pela mesma coisa outra vez. Então, o projeto que eu dei entrada, foi até comentado ontem no RJ2 e hoje no Bom Dia, é um projeto que diz que crimes como aqueles da Lei Maria da Penha, mas também crimes de violência sexual, assédio, estupro, feminicídio, etc., essa pessoa não pode ter cargo de comissão, de ajuda, não pode ter concurso, não pode ocupar uma função num hospital público ou num hospital privado. Então, isso mostra como é que é importante a gente tratar de cada uma dessas questões. Quando a gente fez a Lei Maria da Penha nas escolas, é porque isso tem que ser conversado, deputada Renata, desde a mais tenra idade, desde a mais tenra idade. Então, essa questão, eu imagino, muitas vezes as pessoas falam, ah, altera o calendário e tal. O importante não é só ter uma data no calendário, eu sei, Tia Ju, deputada, presidente, em exercício, que a vossa ideia não é ter uma data, ponto, é que essa data sirva para analisar, discutir isso, ver como é que isso foi conquistado, quais foram as mulheres que foram as líderes, deputada Élica, quais foram as mulheres que lideraram esse movimento, seguramente muitas sofreram violência, muitas foram presas, eu vi recentemente filmes na Europa de mulheres que foram espancadas por defender o direito ao voto das mulheres, na Inglaterra, na França, em outros lugares. então eu acho que essa semana deve ser um ponto importante de reflexão. Que as escolas discutam isso, que a Assembleia, nós temos uma equipe muito bacana na Assembleia de comunicação. Eu sugiro, Tia Ju, Vossa Excelência, inclusive, como vice-presidente da Casa, que está agora exercendo a presidência, que com base nesse projeto que a gente aprovou agora, que sugira que se faça um material didático, mostrando como foi essa conquista no Brasil, em outros países, quem foram as mulheres que mais lutaram por isso, e como isso foi difícil, e por que isso tem que ser entendido, celebrado, para conseguir outras conquistas que não vieram ainda, e que esse material, Tia Ju, seja depois fornecido às escolas que queiram utilizá-lo nesse dia, nessa semana, para discutir com profundidade, que não seja apenas uma data na folhinha do calendário, que seja um momento de uma reflexão profunda e necessária. Parabéns. Obrigada, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em primeira, retorna em segunda. Deputado Carlos Domingos, a provocação é exatamente essa, cada data seja rememorada, trabalhada, discutida. Anuncio em continuação da votação, em discussão única, indicação legislativa número 13, de 23, de autoria deputada Marina, do MST, e Renato Machado, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre instalação de unidade do restaurante popular com refeição ao valor módico no bairro da Chatuba, no município de Mesquita. Já saudamos os presentes aí nas galerias, pareceres as comissões de indicação legislativa para transformação em indicação simples, relator, deputado Felipe Soares, em votação, parecer da comissão de indicação legislativa, os senhores que aprovam a pergunta desse comissão, aprovado. Declaração de voto, Tia Jô. Para a elaboração da indicação simples, para a declaração de voto, o deputado Renato Machado. Obrigado, presidente, Tia Jô, sempre educada e delicada. Queria aqui parabenizar e dizer que estou muito feliz com a presença do povo de Mesquita, lá do Chatuba. Deus abençoe vocês, estamos nessa luta. Fico feliz com essa casa de hoje rever esse projeto em pauta novamente. Foi motivo de discussão na semana passada e, Marina, estou muito feliz. É uma vitória, pelo menos um avanço, uma vitória. Existe consonância na nossa indicação legislativa. E eu tenho certeza que esse tipo de empenho, esse primeiro que nós estamos tendo no bairro de Chatuba, lá do município de Mesquita, que eu quero contar com a colaboração do nosso governador, Cláudio Castro, e do nosso prefeito Jorge Miranda, que se atém à necessidade imediata da população tão carente do bairro de Chatuba. Nós sabemos hoje, Tia Júlio, que o Estado do Rio tem 2,3 milhões de pessoas passando fome. Então, a segurança alimentar das pessoas tem que ser uma preocupação desse parlamento, tem que ser tratado como prioridade, e eu, com certeza, estarei sempre lutando por essas questões que afetam diretamente a vida do povo do Estado do Rio de Janeiro e principalmente do nosso povo fluminense. Conte comigo e meu voto é favorável. Anuncio para declaração de voto a deputada Marina do MST, logo em seguida do Carlos Mink. Muito obrigada, presidenta Tia Júlio. Gostaria também de fazer a minha declaração de voto expressando aqui a minha alegria, primeiro, pela Casa ter colocado na pauta outra vez, ter garantido a votação dessa indicação legislativa, tão importante, principalmente, para esse tema, não é, presidenta Tia Júlio? tão importante que nós, legisladores, temos que ter o compromisso que é a fome aqui no nosso Estado e quero também, nessa declaração de voto, saudar, mais uma vez, a Frente Popular em defesa do restaurante do povo lá de Mesquita e dizer que essa conquista da gente estar fazendo esse debate aqui na Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro é uma conquista do nosso mandato junto com o deputado Renato Machado que fez a apresentação dessa indicação legislativa, mas é, sobretudo, uma conquista e um reconhecimento à luta, à organização que vocês tiveram todo esse tempo com a Frente Popular em defesa do restaurante, em defesa daqueles que mais estão sofrendo lá na ponta com o tema da fome. e não poderia dizer também, Tia Ju, nessa declaração da importância do Estado do Rio de Janeiro também ter esse compromisso. Então, dizer, essa conquista da indicação legislativa para a construção do restaurante popular lá no bairro Chatuba, no município de Mesquita, é uma ferramenta a mais, uma conquista a mais, mas a nossa luta não pode parar por aqui. Então, é um instrumento a mais que nós temos que continuar cobrando, especialmente, contamos também com o apoio do governador do Estado e continuar também ampliando e ganhando mentes e corações para isso, principalmente, contando com o apoio do prefeito lá de Mesquita. Então, dizer que essa conquista é de todos nós, é do povo, é da Frente Popular, mas isso engrandece também a ação do Parlamento Estadual aqui do Rio de Janeiro. Então, o meu voto é sim. Deputada, deputada, deputado Carlos Mink cedeu a vez para a deputada Renata. Que está com febre por causa da vacina de ontem. Pois é, deputada Tia Ju, tomei aí o abivalente e o corpo sentiu. Ainda bem, está fazendo efeito. Pelo menos é isso. E aí, sugiro a todos daqui do Rio de Janeiro que vá tomar vacina, é fundamental. E também no Brasil, a bivalente já está liberada para quem tem acima de 18 anos. Então, só chegar lá e tomar a sua vacina. Vamos exterminar de uma vez por toda com a COVID-19 no nosso país. Senhora Presidenta, só rapidamente para elogiar a deputada Marina do MST e o deputado Renato Machado por essa indicação legislativa. Eu não tenho dúvida que todo o trabalho feito para que a gente possa superar essa lógica de fome, de miséria e pobreza no estado do Rio de Janeiro, ele vem também na emergência dos restaurantes populares, dos restaurantes do povo. Isso é fundamental. A gente poder ter a preços módicos o acesso a uma comida de qualidade. E isso, por óbvio, senhora Presidenta, é o mínimo que a gente pode ter diante da grave situação que estamos vivendo no Rio de Janeiro. Hoje temos cerca de 3 milhões de pessoas passando fome no Rio de Janeiro. Isso significa 10% daqueles que passam fome no Brasil. Esses são dados da rede Pensan e traz também a prerrogativa que é fundamental que hoje a fome, senhora Presidenta, perfila uma mulher preta, uma mulher preta, pobre, da favela e da periferia. Não à toa a gente precisa aqui continuar reivindicando possibilidades de subsistência para a nossa população que hoje passa fome, mas que tem condições de, a partir dessa casa, mas não só do Rio de Janeiro, mas também do governo federal, de acabar de vez com a fome, que é algo muito cruel, que dói na alma. Então, nesse sentido, nós também apresentamos várias indicações legislativas aqui para a reabertura dos restaurantes populares que foram fechados, isso é fundamental, mas também trazer o debate franco e sincero, porque se hoje a gente tem, por exemplo, o Super RJ, que garante ali o mínimo para essa população sobreviver, e graças a essa casa, esse é o maior programa de distribuição de renda do estado do Rio de Janeiro. E aí, a gente tem atrasos frequentes, a gente tem pessoas que não deveriam estar habilitadas a receber, a receber, então, nesse sentido, é fundamental que o governador se sensibilize e traga elementos centrais de transparência e dê acesso, de fato, àqueles e aquelas que hoje dependem do Super RJ para ter o mínimo para comer. Como diz Betinho, quem tem fome tem pressa, mas a gente precisa lembrar também que a fome é a alma da política e, nesse sentido, quando não há ação política para acabar com a fome, a gente está perdendo a possibilidade de reconhecer a dignidade humana das pessoas. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputada Dani, antes tem o deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink vai discutir. Discutir, não. Perdão. É rapidinho. É uma breve declaração de voto. É declaração de voto. Então, deputada Tia Ju, eu me inscrevi, cedi a vez a minha companheira Renata, e eu fiz questão, devia aqui declarar o meu voto, que eu votei favorável à indicação legislativa 13 de 2023 da deputada Marina do MST e do deputado Renato Machado. E eu queria também saudar a população aqui de Chatuba, que está aqui presente. eu tive várias vezes em Mesquita, inclusive no tempo que a Cátia Perrobelli era secretária de meio ambiente, tinha as cooperativas de catadoras de material reciclado só com mulheres, também quando a gente criou um parque em Mendanha Gericinó, que é próximo de Chatuba. e então temos um carinho. Eu queria dizer que essa ideia do restaurante popular é uma ideia muito importante, tem gente que diz que isso é populismo, como isso? É uma forma de combate à fome. Eu me lembro o Betinho falando, eu sou companheiro do Betinho desde o tempo do exílio, o Betinho falando do combate à fome dos restaurantes populares. Eu, inclusive, tenho uma história que um dia eu vou contar com mais detalhes, veja aqui a deputada Dani Balbo, que vai falar logo em seguida. Então, deputada, há algum tempo atrás, deputada Tia Ju, escuta essa história que é curiosa, sobre o restaurante popular. Tinha 500 javalis sendo criados ilegalmente em Friburgo, numa área perto dos rios e do parque. Ela chamava javali pirata. Imagina, os dejetos iam para os rios, todos limpos, poluíam aquilo tudo. A gente notificou para eles tirarem, estavam ameaçando o parque, as belezas, nada. Aquilo era criado ilegalmente, mas era vendido para as churrascarias e tal. Aí, nós aprendemos, deputada Tia Ju, aprendemos os 500 javalis com base a um decreto que a gente fez no tempo do Ministério de Regulamento da Lei de Crimes Ambientais. Esses 500 javalis viraram, cada um com 100 quilos, aproximadamente, viraram 50 mil refeições a um real nos restaurantes nos restaurantes populares. 19 restaurantes populares distribuíram 50 mil refeições a um real do javali pirata que a gente aprendeu que era um crime ambiental que estava sendo cometido em Friburgo. Bom, depois eu conto melhor essa história. O que eu quero dizer é que o restaurante popular é uma grande ideia, é muito necessário. Em Chatuba, estão aqui os moradores, está aqui a indicação legislativa, mas nós temos assembleia que colocar recursos e estimular isso em outros municípios. Para quem tem fome, isso faz uma grande diferença. E depois a gente sabe, e aí entra toda a questão de ser uma alimentação equilibrada, de ser uma alimentação sem agrotóxico, de comprar esses legumes e tudo, de agricultores familiares, que já é uma forma de você também estimular o emprego e renda da agricultura familiar. Como a gente aprova várias leis aqui? O cumpra-se da lei exige que a gente coordene uma coisa com outra. Então, por exemplo, tem um restaurante popular, tem um apoio à agricultura familiar, tem a questão da merenda escolar. Tem que fazer de tal forma que você estimule a alimentação saudável e impulsione a agricultura familiar e vai cruzando as várias políticas da agricultura, da alimentação, do combate à fome, e do combate aos agrotóxicos. Portanto, parabéns, Marina do MST, Renato Machado. Parabéns, povo aqui de Chatuba, de Nilópolis, que está aqui numa reivindicação mais do que justa e necessária. Parabéns a vocês. Deputada Dani Balber, eu pediria que as declarações de voto fossem mais breves, porque nós temos ainda o restante da pauta e só pode ir à sessão até às 17 horas. Serei breve, presidenta. Queria começar parabenizando a iniciativa da deputada Marina do MST e do deputado Renato Machado e parabenizar essa casa que conseguiu encaminhar esse projeto e aprová-lo. A gente sabe das limitações de um projeto como esse, porque dependem de vontade política do governador de investir em programas de assistência social, mas principalmente em programas de assistência social que combatam a fome. E, muito diretamente, presidenta, essa casa assistiu na última semana um deputado declarar na tribuna, veio a público e declarou que não há fome no Brasil. Um deputado que provavelmente não conhece a realidade dos rincões do país e nem mesmo do estado onde legisla. O Brasil e, particularmente, aqui, o estado do Rio de Janeiro sofrem desde 2018 com o regresso do país ao mapa da fome, fruto do desmonte das políticas públicas implementadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva e desmanteladas imediatamente após o golpe perpetrado contra a presidenta Dilma. Nós retornamos ao mapa da fome, nós estabelecemos uma realidade vergonhosa que foram as filas dos ossos que, como bem colocou aqui a nobilíssima deputada Renata Souza, é perfilada e composta majoritariamente por mulheres negras. O Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas passando fome ou em situação de insegurança alimentar. Mais da metade desses 3 milhões, 52%, precisamente, são de pessoas que estão em insegurança alimentar gravíssima, presidenta. Então, é muito importante que nós caminhemos aqui no sentido de fortalecer a mensagem que esta Casa Legislativa ora envia ao governador em conjunto. Que há fome no Brasil, que, como bem lembrou a deputada Renata Souza, quem tem fome tem pressa, e que, como exigem todos nós aqui representados pela autoria da deputada Marina Souza e do deputado Renato Machado, nós precisamos encarar com seriedade políticas públicas que direcionem os recursos políticos do Poder Executivo para estabelecer restaurantes populares com preço popular, principalmente no Estado onde o desemprego é uma das realidades mais cruéis, é o terceiro Estado da Federação com maior índice de desemprego, sem contar a aferição de desempregados e desocupados que não constam das listas oficiais dos institutos regulamentadores e aferidores de pesquisa. E, parabenizar, para terminar essa minha declaração de voto, a comunidade da Baixada que se mobilizou em peso, ocupou esta Casa Legislativa para dizer que esta legislatura e que todas as legislaturas deveriam ser a Casa do Povo onde há pressão popular e vontade política organizada e vocalizada pelo povo. Muitíssimo obrigada, deputada. Para discutir... Pela ordem, presidente. É, ainda na discussão ou declaração do voto o deputado Flávio Serafim, mas ele cede. Também. Eu só pediria que fosse breve. É breve, sim. A gente precisa terminar a pauta. Eu quero parabenizar a deputada nesse projeto e eu sugeri a ela que colocasse o nome desse restaurante na chatuba o nome do Dicró. Dicró foi funcionário desta casa, não é? E tem muita gente que conhece a chatuba e não conhece bisquita. Olha. Aumenta aí. Aumenta aí. Preciso morar Preciso morar no lugar que ninguém me perturba. Ah, vou morar na chatuba. Então, deputada, em homenagem ao maior chatubense que já houve, Dicró foi funcionário dessa casa. Coloca o nome do Dicró em homenagem a esse grande músico da música popular brasileira. Obrigado. Obrigada. Deputado Flávio Serafim, declaração de voto. Declaração. Eu pediria a todos que forem declarar voto para serem breves para que possamos concluir a pauta. Deputado Tia Ju, quero, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Marina do MST, o deputado Renato Machado pela iniciativa de apresentar a sindicação legislativa pela construção de uma unidade do restaurante popular com refeição a valor módico em Mesquita, na chatuba. A gente tem visto em Mesquita alguns absurdos. Um deles, talvez mais graves, tenha sido o prefeito dizer não, Mesquita não precisa de restaurante popular porque Mesquita não tem fome. Que mundo que esse prefeito está vivendo, que não está vendo, que no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, infelizmente a fome voltou, voltou com força e Mesquita é um município também muito impactado pela crise que a gente ainda enfrenta e ter um restaurante popular com refeição a valor módico ajuda a garantir segurança alimentar, alimentação adequada para a população, é muito importante. Mas desse prefeito a gente espera pouca coisa. A gente teve que travar uma batalha com ele pouco tempo atrás porque ele tentou perseguir servidores, tentou exonerá-los ilegalmente e está sendo derrotado na justiça tendo que renomear esses servidores. Então, esse prefeito que perseguiu os servidores foi derrotado e teve que renomeá-los. Esse prefeito que é contra o restaurante popular, a gente vai somar forças aí com a deputada Marina, com o deputado Renato, com toda a população que está mobilizada e vamos derrotá-lo também para que a chatuba, para que Mesquita tenha um restaurante popular, tenha alimentação adequada a preço módico que a população merece. Anuncio. Em discussão única, indicação legislativa número 29 de 2023 de autoria dos deputados Márcio Canelli e Rodrigo Bacelar, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim de Castro, envio de mensagem dispondo sobre a criação da Delegacia Especializada de Repressão às Milícias Privadas, DRMP. Parecendo, a Comissão de Indicação Legislativa favorável, relatou o deputado Felipe Soares. Deputado Luiz Paulo. pela ordem, senhora presidente, para solicitar à mesa que faça uma correção na indicação legislativa do deputado Renato Machado, porque o nome do governador é Cláudio Castro e não Cláudio Castro. uma correção correta, perfeita. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, perguntam como estão, aprovado, vai a publicação. anuncio indicação legislativa número 30 de 2023 de autoria do deputado Renato Machado, que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagens expondo sobre a criação de uma delegacia de proteção ao meio ambiente no município de Maricá. Pareceres da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, o deputado autor Renato Machado. Bem, Maricá tem uma vasta área de proteção ambiental, uma das maiores do estado do Rio de Janeiro e a restinga mais estudada no Brasil. Eu escrevi aqui, vai ficar bonitinho a minha fala. Seu território abrange parte da restinga de Maricá, ponta do Fudão e toda a Ilha Cardosa. Além de abrigar sítios históricos e arqueológicos, também é espaço da comunidade tradicional pesqueira artesanal de Zacarias. A comunidade está presente ali desde o final do século XVIII, de acordo com o registro do Monteiro de São Bento. A pesca do galho na lagoa é a marca cultural mais relevante. Pesca do galho, nós que somos de Maricá, né, Guilherme? É a pescaria de Rubalo que a gente faz lá tradicionalmente. Todos sabem que eu também sou filho de pescador, hoje sou formado em gestão ambiental. Então, os ribeirinhos e pescadores artesanais são povos tradicionais e precisam de políticas públicas voltadas para o fomento dessa atividade tão importante que ajudou a fundar nosso país e também Maricá. De mais a mais, a APA também abriga espécies que estão em extinção como lagartos, borboletas, peixes, a exemplo do peixe das nuvens e até mesmo muitas plantas. Por isso, apresento essa indiscação legislativa com o intuito de instalar um mecanismo especializado na fiscalização de crimes contra a natureza, fauna e flora. A Delegacia do Meio Ambiente terá atendimento voltado para investigação e apuração em caso de destruição da natureza e até mesmo de maus tratos aos animais. Pensar num Estado e em uma Maricá que defenda suas riquezas naturais com atenção voltada ao meio ambiente e ao clima e cuidar das próximas gerações e do fortalecimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Peço ao governador Cláudio Castro atenção ao assunto e compromisso de toda a Casa para que a indicação saia do papel e se torne realidade em Maricá. Proteção ambiental a gente sabe que é a discussão do século e tenho certeza que para Maricá isso será de suma importância quanto com o apoio dessa Casa de Leis. Obrigado, deputada. Deputado, o professor Josimar para discutir. Obrigado, presidenta. Primeiro, saudar o deputado Renato Machado pela pela indicação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Maricá tem algumas questões que são importantes. Primeiro, algumas biotas que só existem naquela cidade. Estava aqui conversando com outro deputado que colocou. Existiu há um tempo atrás a criação de um resort e o resort naquela cidade também gera impactos naquela região. Quero também reforçar que essa delegacia aqui é de muito bom grado apresentada pelo deputado Renato também há de cuidar da proteção animal que também é um tema para esta delegacia relacionada ao meio ambiente. Eu mesmo fiz uma indicação similar para a cidade de São Gonçalo visando também cuidar da proteção animal. Hoje, não apenas na cidade de Maricá mas no estado do Rio de Janeiro nós também temos um problema relacionado à Mata Atlântica que é o desmatamento acelerado e as construções irregulares sem nenhuma fiscalização. Então, é fundamental essa delegacia. Fica aqui o meu parabéns ao colega pelo olhar pela iniciativa e terá o meu voto favorável. Não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 40 de 23 de autoria do deputado Márcio Galberto que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a criação do programa de incentivo à interação familiar à interação família escola no âmbito da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro e da outras providências parecerem da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão apresenta proposta recebeu três emendas e retorno às comissões anuncio incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 6392 de 22 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que proíbe a disponibilização pelos bares restaurantes lanchonetes hotéis motéis e estabelecimentos similares que comercializam bebidas refeições ou lanches de cardápio ou menina exclusivamente digital no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pendentes de pareceres das comissões de condição de justiça de defesa do consumidor economia indústria comércio orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir pareceres pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho deputado Fred Pacheco pareceres pela constitucionalidade presidente pela comissão de defesa do consumidor deputado Fábio Silva deputado Dionísio Lins deputado Diago Rangel deputado Douglas Ruas deputado Carlinhos BNH deputado Valdeci da Saúde deputado Rafael Nobre deputada Célia Jordão deputado Rodrigo Amorim deputada Índia Armelal a presidência designa relator especial deputado Luiz Paulo senhora presidente nos tempos que a gente vive tudo informatizado muitas vezes a tecnologia não está acessível a todos então você ter cardápios único e exclusivamente digitalizados para ter o telefone fazer a leitura não possibilita que outros que não tenham telefone celular etc tenham acesso ao cardápio escrito e essa é a intenção do autor desse projeto de lei de dar abertura para que os estabelecimentos comerciais possam ter o cardápio digital mas também tenham esse cardápio em papel ou plástico ou qualquer forma de leitura nem que seja como é muito comum em alguns países você escrever o cardápio num quadro negro então o voto no mérito senhora presidente é favorável pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Daniel Liberon deputada Célia Jordão Felipe Soares Dani Balbi senhora presidenta por óbvio parecer favorável ressaltando a importância dessa lei que garante sobretudo as pessoas cegas e deficientes visuais o acesso ao cardápio nos estabelecimentos sem que tomam refeições então parabenizar o autor da lei e a inteligência dessa casa pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda , deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle favorável senhora presidenta vamos parecer remitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecer como estão aprovado em primeira retorna em segundo não não havendo mais nada a tratar antes porém há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4.505 senhores que aprovam permanecer como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia o projeto de lei da deputada Renata Souza senhores que aprovam permanecer como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.836 de 22 deputada Renata Souza senhores que aprovam permanecer como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.200 de 21 da deputada Renata Souza senhores que aprovam permanecer como estão aprovado nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo eu pediria a deputada Renata Souza que eu tenha uma solene externa para fazer se pudesse presidir e depois alternar com os agradeceria vossa excelência muito obrigada deputado deputado Luiz Paulo o senhor tem 10 minutos regimentais senhora presidenta deputada Renata de Souza presidenta em exercício no expediente final senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial e remota senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos queria nesse expediente final na linha aqui já abordada pela deputada Hélida Takimoto falar um pouquinho sobre a notícia que no final da noite de ontem tivemos acesso através da mídia que a supervia a concessionária responsável pelos transportes de passageiros na região metropolitana transportes sob trilhos teria entregue uma carta ao governador para se afastar da concessão o ato da supervia não nos causou nenhuma surpresa porque na legislatura passada fizemos aqui no parlamento fluminense uma CPI para apurar exatamente o péssimo serviço de transporte de trens que a supervia ofertava a população da cidade do Rio de Janeiro e da nossa baixada fluminense aquela CPI foi proposta e ficou aqui tramitando praticamente um ano pela deputada Lucinha digna representante da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro que conhece muito de perto o drama da população da zona oeste quando pega o trem para Santa Cruz foi relator dessa CPI o deputado Valdeque Carneiro fui membro da CPI também o foi a deputada Marta Rocha deputado Dionísio Lins e a deputada Rejane são os que me lembro nesse momento e o relatório final foi aprovado em plenário apontando uma série de deficiências apesar de tantos termos aditivos que foram celebrados detectou-se por exemplo que uma das questões de fundo agravada com a pandemia é que seria impossível fazer as correções monetárias do contrato pelo índice geral de preços que considerava uma bolsa de moedas quando o trabalhador ou tinha perdido o emprego função da Covid ou historicamente não tinha seus salários reajustados cabe lembrar que o salário mínimo do estado do Rio de Janeiro está paralisado no mesmo montante desde janeiro de 2019 quatro anos já se foram e o salário mínimo do estado continua paralisado dito isso havia uma grande diferença entre a tarifa reajustada e a capacidade de pagamento do usuário diante disso para que essa contradição tão profunda fosse amenizada no final do ano passado o governador Cláudio Castro assinou um compromisso e repassou algo como fosse um termo de ajuste e repassou algo como uns duzentos e poucos milhões de reais para a supervia investir exatamente na sua via permanente questão que não sabemos se de fato foi devidamente investido e posteriormente quando a tarifa foi para seis e vinte o governador resolveu que ia manter a tarifa em cinco e aqueles que se cadastrassem e recebessem e tivessem de renda familiar menor que o teto do INSS aproximadamente sete mil e quinhentos reais poderiam se cadastrar e continuar a pagar a tarifa de cinco reais mas tudo indica que essas medidas paliativas não foram suficientes a CPI de uma forma clara e insofismável porque a CPI não decide o que o executivo vai fazer mas sugere e uma das sugestões foi a encampação evidentemente com todos os cuidados administrativos que tem que se ter para respeitar o direito de defesa o contraditório e não gerar mais custos para o estado mas nem isso foi necessário porque agora a concessionária resolveu entregar a concessão olha que abacaxi pode ser uma saída mas é um abacaxi porque para ter nova concessão tem que ter novo edital para ter novo edital tem que ter pessoas exatamente que estruturem tecnicamente esse edital depois depois do edital tem que ter a licitação e a licitação tem que ter vantagens de ganhos financeiros para alguém concorrer ora que equação complicada existe uma demanda reprimida existe existe evidentemente uma população imensa reprimida no transporte por trem que quer pegar esse trem mas ele tem que ter qualidade e que tem que ter uma tarifa que seja compatível com o poder de renda do usuário e aí não tem saída que nesta licitação esteja previsto alguma forma de subsídio tarifário eu venho dizendo ao longo de alguns meses aqui na casa que o ideal que a população só gaste por mês no máximo 6% do salário mínimo em transporte se você fizer essas contas você vai verificar que uma tarifa não poderia custar mais de 3 reais e de volta 6 reais 22 dias 1332 22 dias 132 esse seria a capacidade da população suportar e no modelo de concessão pura as tarifas juntar acima de 7 reais como é que você viabiliza isso com o subsídio que tem que estar no edital porque tem que ser o vencedor da licitação aquele que ofertar a melhor qualidade de transporte e não simplesmente aquele que ofertar a menor tarifa que para a população que vai pagar tanto faz ser 7 como 740 porque ela não pode pagar nenhuma nem outra mas para ter subsídio o estado precisa ter caixa e a perspectiva de futuro é o caixa de zabá porque não ficará impune e não está ficando a decisão que tomou o congresso nacional em julho de 22 com a sanção do ex-presidente jair bolsonaro das leis complementares 192 e 194 que reduziu a tarifa de alguns serviços e produtos essenciais para os estados brasileiros não só para o rio de janeiro houve a redução da alíquota de cms para 18 pontos percentuais principalmente em energia telecomunicações e combustíveis e aí as nossas previsões orçamentárias para o futuro desabaram então dito isso senhora presidente mostrando já tivemos o grave problema que ainda está sendo solução com o sistema de barcas que afeta diretamente Niterói São Gonçalo Itaborei e adjacências agora com os três urbanos e ao mesmo tempo cada edital desse para ser preparado passa um ano dois anos e o edital não sai como é no caso das barcas então ficamos aqui numa preocupação muito grande porque eu temo que o sistema de transporte metropolitano acabe entrando em colapso eu aprendi deputado Márcio Gualberto lá na escola de engenharia que transporte e logística viabiliza o processo produtivo se transporte colapsar colapsa o sistema produtivo e aí que política de desenvolvimento econômico e social tem a possibilidade de dar certo por isso fica aqui a minha alerta a minha apreensão e ao mesmo tempo vamos solicitar a comissão de transporte por ofício que produza uma audiência pública sobre o tema da deserção da supervia para saber que alternativa de fato o estado está pensando para ter uma luz de esperança para a população da zona oeste da Baixada Fluminense muito obrigado senhora presidente muito obrigada convido agora para fazer uso da fala a deputada Dani Balbi a senhora dispõe de 10 minutos regimentais se for os 10 minutos do Luiz Paulo Boa tarde senhora presidenta excelentíssima deputada Renata Souza boa tarde aos colegas que me assistem e aquelas e aqueles que estão presentes nessa sessão legislativa através da TV Alerj queria antes de tudo começar parabenizando o professor Cavalieri um dos maiores linguistas do Brasil que hoje foi indicado para ocupar a cadeira da Academia Brasileira de Letras que era ocupada pela minha queridíssima professora Cleonice Berardinelli parabenizando então esse filólogo linguista que muito contribuiu para a formação de uma gramática prescritiva que não fosse ainda assim normativa que tivesse princípios baseados nos estudos filológicos o que é tão importante para fomentar o pensamento crítico não apenas nas faculdades de letras linguísticas e seus laboratórios mas também no âmbito do ensino público e deixar sim a minha saudação e a apresentação de muitas estimas pela memória e pelo trabalho dessa que é uma das maiores camonistas do Brasil e certamente do mundo tia Cleo como era conhecida a imortal Cleonice Berardinelli bom nós estamos aqui hoje porque se avizinham as comemorações pelo dia das trabalhadoras e dos trabalhadores o dia em que se celebra a capacidade de fôlego e a regimentação de diversas categorias de trabalhadoras e trabalhadores internacionalmente que se organizaram ao longo da história recente para resistirem ao autoritarismo para resistirem à barbárie ao avanço dos ditames do capital sobre o trabalho porque é sobre isso que se trata a celebração da luta das conquistas das trabalhadoras e dos trabalhadores conquistas que imprimem direitos importantes como o direito à greve o direito à organização sindical o estabelecimento de uma jornada digna e factível para as trabalhadoras e os trabalhadores a superação da exploração de crianças no ambiente de trabalho então queria aqui homenagear essas trabalhadoras esses trabalhadores incansáveis que lutaram que entregaram as suas vidas no Brasil no mundo ao longo desses mais de 100 anos para que hoje nós tivéssemos conquistas trabalhistas garantidas conquistas essas que são que estão longe de serem o horizonte que nós queremos ver as trabalhadoras e os trabalhadores gozarem diminuição sensível da jornada de trabalho que significa na prática uma valorização da força de trabalho que é o único motos que imprime valor para tudo que é produzido no âmbito das relações humanas valorização de cada trabalhadora e cada trabalhadora na sua individualidade para que valorizando o trabalho e sem prejuízo da aparente contradição nós possamos humanizar os seres humanos e permitir com que nós não sejamos mais reduzidas e reduzidos à condição de meros trabalhadores daquelas e daqueles que são exploradas e explorados e que valem apenas pela sua colocação na esteira da produção o processo revolucionário que nós construímos e eu falo aqui muito tranquilamente em nome do Partido Comunista do Brasil ele valoriza o trabalho porque entende que o trabalho é a única força ativa o único fator de produção que em última instância é capaz de imprimir e produzir valor em toda a cadeia de produção de bens e serviços e valorizando o trabalho coloca as trabalhadoras e os trabalhadores como protagonistas da construção de uma sociedade revolucionada onde essas mesmas trabalhadoras e trabalhadores não serão mais reduzidos à condição de proletárias e proletários e sendo sujeito histórico revolucionado e portanto sujeito histórico da construção de outra sociedade serão o centro de tudo aquilo que se produz que se congrega o centro e o sentido portanto da perseguição de outro significado para a cidadania bom nós aqui eu enquanto presidenta da comissão de trabalho apresentei hoje uma série de medidas legislativas que vão no sentido de proteger algumas categorias de trabalhadoras e trabalhadores e dando outras providências estabelecem no estado do Rio de Janeiro proteção à classe trabalhadora de modo geral a essas categorias particulares e avança no sentido de propor e promover um reaquecimento da economia a partir daquilo que para nós é fundamental que é a valorização da força de trabalho do valor da força de trabalho a valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores a superação das indignidades escolhidas por esta comissão que ocorrem aqui de forma escandalosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro e que a comissão tem se empenhado em recolher e dar prosseguimento para devido enfrentamento acredito que muitas de vocês que nos acompanham sabem que desde 2019 efetivamente nós não temos a correção dos valores nominais dos salários praticados aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro e seus percentuais para estabelecimento de um piso regional e essa comissão tomando o pé dessa situação convocou as centrais sindicais e diversas categorias de trabalhadoras e trabalhadores para que nós pudéssemos corrigir essa disparidade essa depreciação acumulada dos salários praticados aqui no estado do Rio de Janeiro convidando os agentes interessados como o próprio poder executivo para que possamos caminhar no sentido de implementar outros patamares de salários praticados concretamente aqui no estado do Rio de Janeiro através dessa legislação que estabelece o salário mínimo regional a lei do piso que preciso declarar infelizmente é uma prerrogativa apenas exclusivamente do governador porque se assim não fosse nós já teríamos apresentado e tenho a certeza que teria encontrado acolhida de diversos deputados e esperançosamente acredito eu da maioria dos deputados bom falando agora pontualmente desse pacote em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores que a nossa mandata apresentou eu queria destacar alguns projetos de lei que foram protocolados hoje em coautoria com alguns deputados destaco aqui deputada Renata Souza deputado Flávio Serafini Dani Monteiro e outros deputados que apresentaram interesse em nos acompanhar para que essas leis se tornem realidade aqui no estado do Rio de Janeiro a primeira proposição que nós apresentamos hoje tem o objetivo de fiscalizar e regular o exercício da profissão de modelo na realidade é um projeto de lei que permite com que o governo do estado firme parceria com o governo federal e os organismos da União para que possa estabelecer diretrizes mais nítidas sobre a profissionalização das modelos e dos modelos dos respectivos CBOs que taxam essas profissões mas também poder caminhar no sentido da fiscalização da entrega da dignidade dessas e desses profissionais essa proposição foi uma provocação que a nossa mandata recebeu acolheu na realidade do sindicato das modelos aqui do estado do Rio de Janeiro e é importante que nós saibamos que esse sindicato tem sido mostrado atuante e combativo frente às agências que às vezes tem contratos muito pouco nítidos cláusulas obscuras e que na prática muitas vezes hiperexploram modelos profissionais manequins que são em sua maioria jovens além de muitos casos de omissão em relação a todas as formas de assédio então é importante que nós caminhemos nesse sentido comunicar então à sociedade fluminense que nós acolhemos de pronto essa demanda do sindicato das modelos dos profissionais modelos aqui do estado do Rio de Janeiro e formulamos uma proposição que será que caminhará nessa casa certamente em coautoria de deputados amigos e sensíveis ao tema o segundo projeto de lei que nós encaminhamos aqui na casa é a criação do selo amigo dos entregadores e das entregadoras imagino que todas e todos vocês ou a maioria tenham acompanhado recentemente os escândalos relacionados ao desrespeito das entregadoras e dos entregadores no exercício da sua profissão um país escravocrata um país que ainda mantém confortavelmente a figura das empregadas domésticas muitas vezes em condições de trabalho alvitantes um país que desde 2017 agora em 2023 viu aumentarem as denúncias escandalosas de trabalho escravo no Brasil por certo infelizmente sem espanto é um país que permite uma série de desrespeitos aos profissionais entregadores nós sabemos que a realidade desses profissionais está diretamente ligada ao momento em que o golpe contra a presidenta Dilma permitiu o estabelecimento das revisões da consolidação das leis trabalhistas e na esteira da reforma previdenciária criando um ambiente de trabalho absolutamente precarizado pouco regulado e que coloca jovens sobretudo mulheres jovens negros periféricos como força de trabalho à disposição por conta da omissão do poder público em oferecer qualificação necessária para essas e esses jovens em sua maioria e por fim os colocando em situações ordinárias cotidianas degradantes e humilhantes vítimas inclusive de tentativa de açoitamento escandalosamente então nesse sentido nós caminhamos e oferecemos a casa essa proposição para que nós possamos identificar os estabelecimentos que protegem os entregadores que contratam e oferecem condições para o exercício do seu trabalho dignas que seja enfim a oferta para concluir deputada a oferta de banheiro a oferta de refeição e outras iniciativas que garantem com que essa jornada que é feita repito de forma extenuante desregulada pelo menos seja cumprida com o mínimo de dignidade e para terminar mesmo deputada usando aqui as prerrogativas latas da presidência de vossa excelência concedidas ao deputado que me antecedeu nós propomos também a criação da linha de crédito especial para mulheres empreendedoras no âmbito do estado de Rio de Janeiro nós colhemos os dados significativos que oferecem a Agirio e outras instituições que colhem esses dados e conseguimos constatar que as mulheres hoje correspondem por quase 50% da chefia das famílias em sua maioria mulheres negras e é muito importante para que nós enfrentemos o desemprego e a precarização porque somos nós mulheres sobretudo negras e com baixo índice de escolarização que ocupamos a base da pirâmide social e da pirâmide de distribuição de força de trabalho no mercado de trabalho formal estamos as mais vulneráveis então é por isso que é muito importante que o governo do estado do Rio de Janeiro estabeleça uma linha de crédito especial para que essas mulheres empreendedoras cooperativadas mulheres que são autônomas tenham acesso facilitado aos créditos emitidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro garantindo não só melhoria das suas condições de trabalho dignidade familiar sendo portanto estas chefes de família mas também cumprindo o papel que só as mulheres trabalhadoras podem cumprir que é de marchar à frente na vanguarda no sentido de retomada do crescimento econômico dinamização da cadeia produtiva e obviamente de uma sociedade revolucionada muitíssimo obrigada presidenta muito obrigada deputada Dani Balbi é super importante falar aqui da presença dos alunos do curso de jornalismo da Rural sejam bem vindos a gente sabe que essa casa é a casa do povo e portanto todo um processo pedagógico também da forma de ser e estar dentro da universidade construindo construindo o pensamento crítico construindo a possibilidade também da massa crítica permear os projetos de lei então é com muito prazer que a gente recebe vocês nessa casa e dizer pra vocês eu fiz jornalismo também eu estou deputada mas eu tenho uma profissão que é jornalismo jornalista que muito me orgulha então parabéns pela presença de vocês muito obrigada eu vou solicitar agora o deputado Josemar que possa tomar o assento aqui na presidência enquanto eu faço uso da minha fala Josemar tá ligado já tá ligado senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados muito importante dizer que no dia primeiro de maio a gente tem o dia de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras um dia que não é de muita comemoração visto que temos o desemprego em alta e não temos em especial no Rio de Janeiro qualquer política pública de produção de emprego e renda no nosso estado então nesse sentido falar o quanto que as leis trabalhistas que foram sucateadas que foram vilipendiadas também trazem toda essa possibilidade de inviabilizar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras mas a gente também precisa pensar qual é o mundo do trabalho que a gente está envolvido hoje é claro que quando nós olhamos e percebemos que por exemplo nesse mundo do trabalho uma pessoa que trabalha como entregador que não tem qualquer possibilidade de vínculo trabalhista com aquela empresa com aquele aplicativo e mais que isso muitas vezes esse trabalhador sequer ele não tem uma moto enfim vai entregar alguma coisa com bicicletas então ele pega aquelas bicicletas de aplicativo para fazer as suas entregas olha que loucura a gente está no mundo do trabalho que precisa ser revisto urgentemente com pessoas trabalhando aí de maneira absurda e extenuante trazendo também o não reconhecimento de que essas pessoas hoje que trabalham por aplicativo é basicamente pessoas jovens pessoas de meia idade que não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho mas também olhar o quanto que há de desafio nas desigualdades colocadas hoje no mundo do trabalho e aí é importante dizer com relação às mulheres as mulheres hoje que não recebem muitas vezes o mesmo valor que os homens elas mesmo cumprindo a mesma função a mesma carga horária nas grandes empresas ou em pequenas e médias empresas essas mulheres chegam a receber 20% a menos do salário dos homens e quando a gente racializa esse debate as mulheres pretas chegam a receber a 40, 45% a menos do que os salários dos homens brancos isso é para a gente entender o quanto que não há equidade de gênero quando falamos do mundo do trabalho e que precisamos que essas casas legislativas se ocupem desse debate de maneira concreta para que nós tenhamos a possibilidade de ter as nossas mulheres no mundo do trabalho mas também sendo reconhecidas na sua dignidade humana a gente já viu somos aí cerca de 52% da população brasileira e não temos evidentemente 52% dessas mulheres em cargos de chefia ou em cargos de poder isso também remonta essa sociedade patriarcal que vai olhar para essa mulher só no mundo da casa doméstica e do cuidado e não como uma provedora também do seu próprio lar então a gente tem mulheres hoje com tripla quádrupla jornada de trabalho isso é absurdo quando nós olhamos para a disparidade que se tem com relação às nossas mulheres para além disso além de políticas públicas para a gente equiparar o salário das mulheres ao salário dos homens precisamos também pensar em empregabilidade empregabilidade para a nossa juventude empregabilidade para a população LGBTQIA+. a gente sabe que a população trans por exemplo tem uma dificuldade ainda maior de encontrar emprego e de ascender quando encontra esse emprego então nós temos um projeto de lei tramitando na casa de empregabilidade trans garantindo 5% da vaga em empresas que tem incentivos fiscais do governo do estado para que possa empregar a população trans esse é um debate que a gente precisa trazer afinal de contas o preconceito a discriminação a transfobia a LGBTfobia tem causado uma situação muito absurda em especial para a população trans que muitas vezes colocadas numa situação de precariedade a única coisa que lhe resta para sobreviver para garantir a sua subsistência é exatamente ser uma profissional do sexo então esse é um debate que a gente precisa fazer de maneira concreta e superar essa lógica tão desumana de preconceito de LGBTfobia que nós temos também a partir da política então nesse sentido também eu gostaria de falar quando falei aqui do mercado de trabalho eu preciso falar da Alessandra uma mulher preta passista transista que perdeu o seu braço numa cirurgia onde ela deveria somente tirar um mioma então Alessandra foi operada no hospital da mulher de São João de Miriti o hospital Eloneda Studart e ela teve ali um pedaço do seu corpo retirado então isso é muito sério a gente está falando do mundo do trabalho aqui a Alessandra só tinha como forma de sustento trançar trançar e fazer a cabeça de mulheres mulheres pretas garantindo ali a possibilidade de ter o seu ganha-pão então nesse sentido não só repudiar essa situação e olhar para esse hospital entendendo que esse hospital já tem aí um elevado número de denúncias a gente precisa lembrar foi nesse mesmo hospital da mulher de São João de Miriti que nós tivemos uma mulher após o parto que foi anestesiada diversas vezes e o médico a estuprou importante dizer o quanto que isso traz para nós um elemento central da vulnerabilidade dessas mulheres onde ela devia ser cuidada ser tratada então há muitos temas que a gente precisa traçar e pensar a partir da política pública que seja destituída de uma lógica de preconceito de machismo misoginia racismo LGBTfobia então o mundo do trabalho precisa se repensar é por isso que a gente defende aqui cada trabalhador e cada trabalhadora que por exemplo em ações policiais tem o seu direito de ir trabalhar impedido a gente precisa lembrar essa semana a gente tem cotidianamente operações policiais ocorrendo em todo o estado do Rio de Janeiro mas em especial na capital do Rio de Janeiro e a gente teve aí essa semana pelo menos 12.500 crianças fora das salas das salas de aula por conta de uma operação policial ah Renata mas o que que isso tem a ver com o mudo do trabalho tudo as responsáveis os responsáveis por essa criança vai deixar o seu filho com quem as responsáveis e responsáveis que precisam ir trabalhar para levar o seu sustento para casa se conseguir chegar ao trabalho ainda vai ficar preocupado se seu filho não será a próxima vítima diante de uma incursão policial então tem tudo a ver com o mundo do trabalho com a possibilidade de garantir dignidade humana quando falamos também da política de segurança pública da política de saúde para as mulheres da política de empregabilidade e renda então são esses elementos que a gente precisa pensar para construir um mundo do trabalho que seja mais acolhedor que garanta que as pessoas tenham o seu sustento eu não tenho dúvida que no Brasil nós temos 33 milhões de pessoas passando fome esses são dados da rede Pensam e a gente tem aqui no Rio de Janeiro 3 milhões de pessoas passando fome isso significa 10% dos famintos do Brasil ou seja olha a situação de barbárie e hoje a fome perfila uma mulher preta basta a gente lembrar quando vimos lá no caminhão do osso aqui no Rio de Janeiro e estampou todas as capas de jornais quando nós tivemos uma mulher preta catando ossos para roer então nesse sentido é importante a gente pensar a quem as desigualdades sociais políticas e econômicas interfere mais na vida interfere na vida dessas mulheres mulheres pobres de favela e periferia então nesse sentido é importantíssimo que possamos produzir políticas públicas para subverter essa lógica que muitas vezes a gente tem de não garantir de naturalizar as violências principalmente as violências contra as mulheres então nesse sentido senhor presidente dizer que o dia do trabalhador e o dia da trabalhadora deve servir de reflexões reflexões que levam a mudança desse quadro de desigualdade de desigualdade de gênero raça e classe no nosso país mas não só isso de desigualdade que mata todos os dias mulheres pessoas pretas pessoas LGBTQIA+. então não podemos achar natural essas desigualdades que se abatem exatamente contra as pessoas mais pobres contra as pessoas mais humildes do estado do Rio de Janeiro então a gente quer que o governador do estado apresente uma política pública de emprego e renda porque hoje a única política pública que existe no Rio de Janeiro de distribuição de renda é o Super RJ mas ele não está sendo entregue e essa casa aqui a Assembleia Legislativa fez um trabalho fundamental nessa política do Super RJ mas a gente teve distorções absurdas por exemplo pessoas que não estavam habilitadas a receber pessoas com dinheiro não estavam habilitadas a receber é para atender exatamente as pessoas na pobreza em extrema pobreza então a gente teve pessoas com IAT recebendo o Super RJ isso é absurdo escandaloso e a gente ainda tem cotidianamente a cada início de mês finalzinho de mês início de mês o atraso no repasse desses recursos então o governador Cláudio Castro precisa olhar com sensibilidade a vida dessa população hoje que é extremamente vulnerável que é extremamente absurdo diante de uma situação onde essas políticas públicas deveriam atender a população mais empobrecida mas não atende então fica aqui senhor presidente toda a nossa toda a nossa valorização de cada trabalhador de cada trabalhadora mas também pensar daqueles trabalhadores daquelas trabalhadoras informais a gente teve hoje a Maria dos Camelões junto com outras mulheres se se colocando cadeados cadeados presos porque ela quer ser atendida pelo prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes ou seja toda a tentativa de coibir aos trabalhadores e as trabalhadoras informais os camelôs hoje que estão apanhando apanhando dia a dia sem poder vender o mínimo para levar o sustento para sua casa a Maria dos Camelões se se amarrou justamente para tentar o mínimo de atenção do prefeito Eduardo Paes então é absurda a lógica que o Eduardo Paes impõe com relação às pessoas que mais precisam e não é à toa quando a gente vê o retrato daquelas mulheres são mulheres mulheres pretas de periferia tentando o mínimo de sensibilidade do prefeito da cidade do Rio de Janeiro que olha para aquilo e não se indigna diante de uma situação que é de penúria que é de fome que é de miséria e que é de pobreza então o Rio de Janeiro essa cidade linda carrega consigo também a discrepância de não reconhecer os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras informais então fica aqui o meu abraço a Maria dos Camelões a todos aqueles e aquelas que estão no trabalho informal que a gente possa aí ousar em políticas que garantam aí o trabalho digno para toda a nossa população e deixo também todo o meu repúdio ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes isso é no mínimo desumano muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata o próximo é o deputado Alan Lopes fazer também a minha saudação aos estudantes de jornalismo aqui da Rural que aqui frequentam a casa e saudar a minha conterrânea a Conceição Mendonça que presidiu o Rótere e Paraíso lá na cidade de São Gonçalo muito obrigado boa tarde senhor presidente antes de começar o meu discurso queria fazer uma menção honrosa aqui ao meu amigo deputado federal delegado Ramagem que está aqui presente hoje conosco seja muito bem-vindo deputado é um prazer enorme nós que caminhamos juntos durante a campanha o senhor que é uma referência para mim de seriedade de competência nos honra muito ter o senhor aqui no parlamento o motivo que me traz aqui seu presidente hoje a tribuna é para falar para narrar mais uma vez um episódio triste na história do Rio de Janeiro que foi a violência sofrida pela vice-consul dos Estados Unidos o Rio de Janeiro virou uma terra sem lei a cidade do Rio de Janeiro é terra arrasada nós não temos prefeito a cadeira está vazia a desordem urbana é notória o ambiente de insegurança é notório no Rio de Janeiro eu fico imaginando o turista americano que pensa em vir ao Rio de Janeiro olhando que a vice-consul do seu país não teve a sua integridade preservada imagine se alguém vai querer vir ao Rio de Janeiro para fazer turismo numa cidade onde o prefeito abandonou numa cidade onde você anda na zona sul no centro na zona norte e o que mais se vê são moradores de rua e é por isso que a bandidagem se infiltra no meio dos moradores de rua porque a cidade está abandonada o prefeito abandonou a cidade mas os escândalos não param por aí é óbvio que a desordem é notória enquanto o prefeito está discutindo aeroportos as pessoas estão morrendo estão apanhando estão sendo assaltadas estão levando facadas estão sendo constrangidas por conta da irresponsabilidade do desleixo da incompetência desse prefeito que envergonha a cidade do Rio de Janeiro mas como eu vinha dizendo os escândalos não param hoje está aí em todos os jornais mas essa notícia que envergonha a nossa cidade grupo de Eduardo Paz é envolvido em novo escândalo subprefeita Marli Pessanha é acusada de ameaça de morte por Capelão para não divulgar vídeo de Pedro Paulo esse é o grupo do prefeito do Rio de Janeiro que pretende se reeleger ele está muito preocupado em aprovar empréstimos porque em menos de seis meses já aprovou quatro empréstimos para a cidade do Rio de Janeiro para fazer politicagem porque se tivesse preocupado realmente com o cidadão carioca não permitiria acontecer o abandono que nós estamos vendo o que eu mais recebo no meu gabinete são reclamações do cidadão carioca que não aguenta mais essa desordem que se tornou o Rio de Janeiro a insegurança a instabilidade é notória as pessoas tem medo de sair de casa os idosos saem de casa preocupados as pessoas precisam sair para receber seu salário seu pagamento não sabem se vão voltar para casa com o pagamento porque infelizmente a cidade está abandonada e isso claro criou um ambiente hostil um ambiente propício para a bandidagem dominar a cidade do Rio de Janeiro e é com esse grupo que o prefeito do Rio de Janeiro pretende dar continuidade à administração da cidade mas graças a Deus que o povo acordou e a última pesquisa mostra que 65% da população carioca deseja um novo prefeito ninguém aguenta mais o desgoverno de Eduardo Paes eu precisava fazer esse registro aqui seu presidente até porque é uma vergonha o que nós estamos enfrentando nessa cidade de norte a sul onde você vai é desordem as portarias dos prédios virou moradia infelizmente nós sabemos que muitas pessoas não gostariam de estar nessa situação mas o prefeito se escora se esconde num taque para fugir da responsabilidade dele esse é o prefeito que envergonha a cidade do Rio de Janeiro que há poucos dias nós tivemos a subprefeita de Jacarepaguá pedindo exoneração porque não aguenta trabalhar ao lado de uma pessoa desrespeitosa uma pessoa misógina que destrata uma mulher na frente de toda a sociedade na frente das câmeras que não tem o mínimo de respeito e agora sai essa outra notícia envolvendo o grupo dele com ameaças de morte a subprefeita Marli Peçanha para não divulgar um vídeo do deputado Pedro Paulo pelo menos é o que diz aqui a notícia e que tem inclusive boletim de ocorrência que está aqui registrado para quem quiser pode procurar na internet fica aqui o meu repúdio ao prefeito do Rio e a minha solidariedade a vice-consul dos Estados Unidos e que todo povo americano saiba que o Rio não se sente representado pelo desgoverno do Eduardo Paes muito obrigado seu presidente obrigado deputado dando sequência às falas chamar o deputado Márcio Galberto para fazer sua fala muito obrigado senhor presidente passa agora então a desmentir mais uma vez uma fake news de uma pseudo jornalista do jornal extra eu espero que seu estagiário esteja por aqui hoje observando ouvindo o que eu vou falar porque isso tem o objetivo de desfazer mais uma vez e quantas vezes forem necessárias a mentira que ela conseguiu construir tendo o objetivo e a intenção de denegrir não somente o meu nome como também minha imagem e porque não dizer a minha atividade parlamentar perante os meus eleitores e aqueles que confiaram em mim o que lerei é o trecho de um artigo escrito pelo jornalista J.R. Guzzo e que foi publicado por dois veículos de comunicação um é a Gazeta do Povo e o outro é a revista Oeste e na semana passada por ocasião de uma matéria de iniciativa da deputada Marina do MST ela trouxe para a pauta de votação uma iniciativa dela eu não sei não me recordo muito bem se era um PL ou uma indicação legislativa mas eu sei que era da autoria dela e naquele instante alguns deputados discursaram deputados de esquerda dizendo que no Brasil nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome ao pegar o microfone e pedir a palavra eu disse que se nós tivéssemos apenas uma só pessoa um só brasileiro passando fome que isso já seria terrível porque só quem já passou fome sabe o quão ruim é uma situação como esta então eu fiz questão de afirmar que se tivéssemos e repito uma só pessoa passando fome isso já seria muito ruim e desta maneira eu abri naquele dia minha fala da mesma maneira que eu repito hoje e assim como naquele dia eu li este texto do jornalista que eu acabei de citar e vou lê-lo e vou lê-lo mais uma vez para vocês abre aspas o jornalista jornalista J.R. Gutzel ele está divergindo dessa opinião de que nós tenhamos no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome e eu também me matriculo a divergência dele e ele diz o seguinte quem afirma isso não é nenhum marqueteiro bolsonarista é o banco mundial considerado a autoridade pública mais realista na avaliação de questões ligadas à miséria segundo o seu último relatório que acaba de ser divulgado abrir eu vou abrir um parênteses aqui que foi divulgado em novembro de 2022 no final do ano passado fez parênteses dando continuidade ao texto do jornalista que acaba de ser divulgado a extrema pobreza no Brasil caiu em 2020 para o patamar mais baixo da série histórica dessas medições iniciadas em 1980 os brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza considerada o marco básico para a medição da fome caíram para menos de 2% da população 1,9% mais exatamente o que equivale a pouco mais que 4 milhões de pessoas então em nenhum momento diferentemente do que disse a pseudo jornalista eu neguei que houvessem pessoas passando fome no Brasil em nenhum momento eu criei segundo a pseudo jornalista a frente parlamentar de negação da fome em nenhum momento ouvi isso mas ela mente eu defendo o direito que o jornalista tem de se expressar como ele bem entender isso faz parte de um regime democrático eu só não posso defender que esse jornalista possa mentir até a deputada Marina falou isso não isso não condiz com a realidade até a deputada Marina com quem eu divirjo no campo das ideias ela me chamou e disse olha eu perguntei a senhora viu essa reportagem ela disse não eu li pra ela disse não não foi isso em nenhum momento presidente eu neguei que existissem pessoas passando fome até porque eu venho de Recife eu sou pernambucano e quando eu cheguei aqui no Rio fui muito bem acolhido eu não sei como está hoje lá em Recife mas há 39 38 anos atrás de fato as pessoas morriam de fome no Nordeste eu não sei hoje mas naquela época 38 anos atrás morriam então e sendo católico como que eu vou brincar com algo tão sério como a fome mas infelizmente existem alguns bezerros de ouro hoje em dia e um desses bezerros de ouro são alguns jornalistas que podem dizer o que eles bem entenderem que podem destruir a vida de uma pessoa mesmo sabendo tendo consciência do que estão fazendo e não serão responsabilizados por isso isso é um erro isso é um mal o bom jornalismo deve existir e não deve ter amarras jamais deve bater em Chico e em Francisco o bom jornalismo apresenta os fatos e não a interpretação dos mesmos quem interpreta são os leitores e ainda quando estiver interpretando por uma questão de honestidade intelectual isso deve ser dito professor Josemar mas nós estamos diante não de uma distorção se fosse uma distorção dos fatos já seria grave mas nós estamos diante de uma mentira e eu não poderia me calar diante disso para que nós vejamos o nível de opressão causado por alguns não generalizemos alguns jornalistas quando eu disse que rebateria essa inverdade alguns disseram se eu fosse você eu não faria isso porque esse jornalista vai te perseguir meu Deus do céu a que nível nós chegamos se eu tivesse medo de jornalistas ou de qualquer outra pessoa eu não seria ou não estaria deputado estadual não teria sido antes policial civil e por aí vai eu não posso ter essas amarras no meu dia a dia foi para a liberdade que Cristo me libertou então deixando muito claro aqui está a reportagem é do dia 10 de novembro de 2022 você pode encontrar todo esse texto todo esse artigo na revista Oeste ou no jornal Gazeta do Povo portanto o que a colunista do jornal Extra falou ao meu respeito ainda que possa parecer apenas um gracejo inofensivo isso tem um impacto negativo muito grande não só na minha vida enquanto pessoa mas também enquanto parlamentar enquanto católico porque isso não condiz com os valores e princípios que eu tento defender não condiz então se tem uma coisa que eu jamais brincaria é com a fome eu nunca passei fome mas já passei privações e não é bom e é por isso que eu também acho que essa jornalista deveria tratar esse tipo de tema com maior seriedade ser jornalista ser político não me dá o direito de mentir não me dá direito de distorcer os fatos então senhor presidente fica aqui o meu repúdio a essa pseudo matéria jornalística o jornalismo quando ele é levado a sério ele é lindo ele é maravilhoso porque ele relata os fatos ele leva os fatos ao conhecimento da sociedade dos cidadãos ele projeta a luz naquilo que está nebuloso então o jornalismo quando é bem exercido ele é maravilhoso mas quando o jornalismo se transforma em militância quando o jornalismo se transforma em instrumento de retaliação quando o jornalismo se transforma em perseguição a determinadas pessoas que não querem se adequar ao status quo ou então ao que é politicamente correto isso já deixou de ser jornalismo há muito tempo há muito tempo ainda que venha embalado numa forma jornalística mas no seu conteúdo aquilo pode ser qualquer coisa menos o verdadeiro jornalismo muito obrigado senhor presidente passo a palavra agora para o deputado estadual professor Josemar o senhor dispõe dez minutos regimentais obrigado deputado Galberto o tema que me traz a essa tribuna no dia de hoje é sobre a audiência que nós realizamos na data de ontem que pudemos fazer ou melhor de terça-feira aonde nós fizemos uma audiência que tratou do racismo religioso foi uma importante audiência pública que reuniu diversas lideranças de diversos cunhos religiosos para debater o tema tinha aqui representantes das religiões cristãs tinha aqui representantes das religiões muçulmanas do judaísmo e tinha principalmente representantes das religiões matrizes africanas foi uma importante audiência que contou com a presença de mais de 250 pessoas o nosso auditório ficou lotado sem espaço inclusive para as pessoas se acomodarem com participação não apenas de representantes aqui da capital mas com representantes de São Gonçalo de Itaboraí da região dos lagos de Magé de Paraty de Angra de Petrópolis e de mais municípios que foi uma grande lista extensa da qual eu ficaria aqui passaria todo o meu tempo eu listando município ou município ou seja foi representativa diversa e com atores sociais que ainda não frequentam essa casa foi uma audiência pública também com uma representação de nove deputados e deputadas passaram por lá debateram ouviram se apresentaram tivemos uma mesa com um conjunto de movimentos e de representantes da sociedade civil na qual eu quero destacar um que é o deputado ex-deputado Marcelo Dias que presidiu e é o autor no ano de 1987 da comissão da qual eu presido hoje é importante fazer esse registro visto que é também um importante militante do movimento negro no nosso estado entre os encaminhamentos senhor presidente Márcio Galberto está a necessidade de acompanhar as intervenções junto a mídia relacionadas ao tema do racismo religioso e quando nós falamos de racismo religioso é importante destacar que ele caminha em paralelo ao tema da intolerância religiosa mas o racismo religioso traz a questão racial para dentro desse tema é verdade que hoje no nosso estado do Rio de Janeiro ainda tem uma perseguição muito dura às religiões matriz africanas e é importante destacar que uma religião mundial tem o seu berço no nosso estado em especial na cidade de São Gonçalo a Umbanda que é uma religião hoje representada mundialmente teve sua anunciação através do pai Zélio de Moraes no dia 15 de novembro de 1908 a Umbanda que é uma religião brasileira diferente do candomblé e de outras é a mistura o secretismo para usar o termo correto da religião cristã do kardecismo dos cultos dos orixás africanos e da própria religiosidade indígena ou seja traduz o que o nosso país tem de diverso é também importante dizer que nós nesta audiência tiramos a necessidade de reunir dados da educação da segurança pública e de outras comissões para fazer um levantamento sobre o racismo religioso no nosso estado também tiramos como terceiro aspecto a construção de uma cartilha a ser construída pela sociedade civil em conjunto com esta casa mas também em conjunto com representantes do poder público estadual que lá se faziam presentes naquele espaço queremos também dizer que vamos estar fazendo o levantamento das proposições feitas aqui nessa casa do próprio relatório da CPI para que a gente possa avançar no tema e construir potencialidades de fiscalização é preciso deputado Márcio Galberto desnaturalizar a intolerância desnaturalizar o racismo religioso e as perseguições às diversas formas de religião defenderemos e apoiaremos delegacias contra crimes raciais essa é uma das orientações e determinações e encaminhamentos da audiência defenderemos e estaremos defendendo a expansão dos decrades que são fundamentais nesse tema vossa excelência que é da segurança pública entende muito bem e até mais do que eu é da importância de nós termos uma atuação firme em relação à intolerância e ao racismo religioso estaremos junto com a AB que também estava presente que se fez muito presente nessa audiência uma audiência diversa nesta casa a estar interiorando levando para o interior um processo de interiorização do tema para que a gente possa fazer audiências públicas regionais e locais nos diversos cantos do estado já existe uma demanda para fazermos uma audiência em São Gonçalo já existe também uma demanda para fazer uma audiência pública em Itaboraí que é fundamental nós estaremos fazendo um debate e combinando com as diversas comissões dessa casa este debate quero resgatar que o nosso mandato e que a comissão de combate às discriminações dessa casa estará a serviço de um amplo trabalho sério técnico e jurídico mas não isentando da sua percepção política de combate ao racismo nas suas diversas formas o racismo é crime e o racismo no nosso país há de acabar precisamos entender que o nosso país que tem 523 anos desde a chegada dos portugueses passou por 356 anos de uma escravidão formal que não acabou apenas com o decreto naquele domingo de 13 de maio de 1878 até hoje aqui a gente vem a essa casa e debate o tema da escravidão que existe ainda feita não mais racializada mas que se nós formos ver na ponta quem são os escravizados também são os seres humanos negros não escravizada não escravizada na sua formalidade mas a sua prática ilegal e clandestina também utiliza do trabalho escravo negro é importante ressaltar isso quero terminar a minha fala presidente colocando que esse debate está em aberto e que o mês que vem que é o mês que se aniversaria a abolição da escravatura com 135 com 135 anos é o mês onde nós vamos estar fazendo debates vamos estar produzindo discussões que são fundamentais concluo dizendo que em paralelo o nosso mandato em conjunto com os movimentos sociais está construindo o RJ solo preto e indígena que é um movimento que visa discutir iniciativas iniciativas legislativas discutir iniciativas de formação teórica sobre o assunto mas também tirar iniciativas e acompanhamentos de casos de racismo no nosso estado quero concluir dizendo que a nossa comissão estará a serviço disso o meu mandato não só o meu mas também de outros parlamentares e parlamentares de homens e negros homens negros e mulheres negras do nosso estado que estarão lutando por essa pauta de forma fundamental é preciso que esse parlamento dê a resposta à altura porque o racismo é crime e precisa ser combatido agradeço a oportunidade presidente na oportunidade de estar aqui fazendo essa fala e dizendo que não só o meu mandato mas essa casa estará a serviço desta luta que é fundamental muito obrigado muito obrigado professor deputado estadual professor Josiel não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão com a presidência